É essa. Ação excepcional dia. Bora tocar o terror na terra. Vamos nessa. Respira bem fundo. Três horas da manhã nos Estados Unidos. Alguém escreveu, achei que o Brasil perdendo vocês não iriam. Sabia que isso é a vida da maioria, né? A vida da maioria. A pessoa fala, eu vou vencer na vida. Como é que é? Você pode passar aí. O que? A maioria das pessoas, elas deixam de fazer algo. Quando a pessoa... Quando a pessoa que ela gosta não tá com ela, né? E aí tá a grande questão. Você que para por causa disso. O que é que nós podemos esperar de você? Estou no Instagram. Estou no YouTube. Ian Thiago escreveu, Guten Morgen. Wie geht's dir, Alemanha? Então, o que você tem que fazer o tempo inteiro, não é dar atenção. Se o fulano foi, se o ciclano deixou de ir. O que você tem que fazer é... Eu tenho que aproveitar um evento. O evento se chama vida. Escreve esse negócio aí. O evento... A vida é um evento. A vida é... Um evento. Depois de escrever que a vida é um evento. Escreve assim, ó. A vida é um vapor. Escreve pra esse negócio bater aí dentro. A vida é um vapor. Depois disso... A vida é um jogo. Quando você... Entender essas coisas. Que a vida é um evento. E no evento você vai desperdiçar a sua vida. De forma nenhuma. Escreve assim agora. A vida é uma aventura. E ninguém... Ninguém vai sair vivo. Ninguém. Gabriel das Pernas perguntou. Como é que faz pra aprender algo rápido? Gire a chave mais rápido. Todo mundo escreve assim, ó. TPC. Teoria, Prática e Constância. A teoria você pode até pular. Você pode descobrir algumas coisas na prática. Mas sem a prática não tem como. A teoria vale um. A prática vale vinte. E a constância vale duzentos. Você pode até pular. A teoria. Mas a prática se você pular. A constância não vai te pegar. Teoria, Prática e Constância. O TPC. Tem gente que até nem terminou a escola. Não fez faculdade. Ficou bilionário. Praticando, praticando, praticando. E depois quem entra no nível de prática. Essa pessoa entra numa constância. Só pra você entender, tá? Eu vou te ensinar agora. O que significa a teoria e a prática da constância. A teoria. É quando você liga o avião. Você liga ele no solo. Tá ligado. Ler todo o manual de instrução com o avião ligado. A prática é da hora que você sai até rolar na cabeceira da pista. Taxi ou avião. A constância é quando você pega a liberação e corre na pista e decola. Tem gente que vai até na cabeceira da pista mil vezes e não decola. Esse exemplo é perfeito. Perfeito. Não adianta você ler o manual todo dia quando você acorda. Sair com o avião. Parar na cabeceira. O Alfa Charlie tá parado aqui na pista. Na cabeceira. Um no dois. Aguardando autorização para decolagem. A pessoa pratica até chegar lá. A constância é... É muito massa decolar no jato. Você pisa no freio. Nos dois, né? E acelera. Faz o último cheque. Tira o pé do freio. O avião dá um tranque. Constância. Aí tem três vezes. A V1, V2. Aí você vai olhando as velocidades subindo. Quando ela bate a mínima, você já pode decolar. Só decola. Escreve assim. Só decola. Só decola quem tem velocidade. Não decola se não tiver velocidade. É terrível. Chegar na cabeceira da pista. E abortar a decolagem. Você tem que perceber. Que quando você tá numa velocidade 1. Ainda dá pra abortar. Olha que coisa. Na V2, você não aborta mais, não. Na velocidade, no parâmetro 2. Esquece. Já vai ter que decolar pra depois pôr de novo. Porque tá rápido demais. E aí eu acho bonitinho demais, porque tem gente que fala assim, eu acordo todo dia. Acordar todo dia é igual ligar o avião. E aí tem a fase 2. O avião já começa a pegar a aerodinâmica. E ele fica querendo sair do chão. Ele tem isso. Então você tem a propulsão e tem a aerodinâmica trabalhando. Agora é só inclinação. Razão de subida. Aí você troca energia. O ar bate debaixo da asa. Tem um efeito Bernoulli. Que é na hora que aquela asa corta a diferença de temperatura com o ar da parte de cima da asa. Qual a temperatura do ar debaixo da asa. E aquilo faz isso. Aquela cena linda. Toneladas no ar. Você fala, não. Minhas coisas são difíceis. Tudo é difícil. Eu te falo, duvido que você é mais pesado com o avião. Duvido que você é mais pesado que aqueles cargueiros. Subindo 200 toneladas no ar. 200. 200 toneladas. Vê se tem base. Imagina 200 toneladas no ar. A pessoa fala, não é mais pesado demais. Põe mais aerodinâmica. Um design aerodinâmico. E coloca mais motor. E vamos embora. Então. Existe a diferença de pressão. De temperatura. Precisa da propulsão. Precisa da velocidade. Pabllo. A minha vida é um caos. É um. É uma turbulência sem fim. Vou contar outro segredo pra você. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Se o avião decola. Se o avião decola. Por que você não decola? Se o avião que é pesado é uma coisa. A gente consegue tacar ele pra cima. Por que você não decola? Voar é arriscado. Responde. Voar é arriscado. Voar custa caro. Voar é cheio de problema. Voar é perigoso. Voar é arriscado. Voar é caro. Voar gasta combustível. Voar é uma decisão. Mas é natural. O pássaro voar. Aí você fala. Ai que susto. Achei que era. Era. Obrigatório pra eu voar. Mas é natural pro pássaro né. Mas é o homem. Ele tem tanto problema com o voo. Ele nasceu pra voar. Como ele não dá cor de voar. Ele fez uma armadura. Chamada avião. Tem base ou não? Deus falou. Vocês vão dominar sobre os animais dos céus. Ele falou. Então nós vamos voar. O ato de voar é uma gestão. Gestão da velocidade. Da propulsão. Da aerodinâmica. Da pressão. Da temperatura. A Aline Marques explicou aqui agora. Por que que ela não voa. Ela explicou. Ela perguntou. Como fazer pra se sentir merecedora. É por isso que ela não voa. É por isso que ela não voa. Porque ela não se sente merecedora. Mas eu tenho medo demais. Vai a pé primeiro. Mas só entre nós. Não falta pra ninguém. Eu sei que tem medo de voar. É mais perigoso você morrer a pé na rua. Do que voar. Estatisticamente. Mas. Pablo. Eu tenho medo. Faz o seguinte. Vai de barquinho aí. Vai de barquinho. A teoria. É pegar esse avião. Levar pra cabeceira da pista. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Tem gente que nem decolou. E o vizinho já virou piloto de manobra. Leia o manual. Sabe todo o manual. Todo. Você sabe por que. Que a maioria de vocês não decolam. A maioria de vocês não decolam. Por falta de humildade. Falta de fazer pergunta. Falta de se envolver. Tem uma coisa que. Se você quer aprender sobre o navio. Vai trabalhar no convés de alguém. Você quer aprender a voar. Nem que seja. Nem que seja. Pra trabalhar de. Na tripulação né. De. Aeromoça. Ou trabalhar. De aeromoço. Mas vai pra você sentir o ambiente. O rico perguntou. Qualquer um pode voar Marçal. Não. Tem que deixar de ser qualquer um. Precisa de experiência. Vamos entender exatamente. Imagina você com a instrução que você tem agora. Nenhuma hora de experiência de voo. Você não começa capitão. O que você tem que fazer? Você tem que. Você fazer parte da tripulação. Você tem que estudar. Você tem que ir de copila. Os copilotos não fazem praticamente nada. Eles ficam lá só se alguma coisa der errado. Você precisa de horas de simulador. Ou seja. Fazendo imaginações. Não tem como você chegar e falar. Vamos decolar aqui agora. A parte mais triste do mundo. É que quase 200 nações. Que existem. Quem inventou o avião. Foi o brasileiro. Aí tem gente que fala. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Agora eu vou. Aí o vento está batendo lá no rosto. Sim. Copila. Passa o plano de voo. Depende do comandante. Depende do comandante. E aí o vento está contra. Ou seja. A opinião dos outros. Aí a pessoa fala. Não, mas deixa eu entender. Não dou conta. Mas precisa do vento. Contra. Para a gente decolar. Aí você fala. Não, agora eu estou com medo. Mas agora que você precisa de decolar. O que você vai precisar? De horas de voo. Eu fico imaginando. O dia que eu for checar. Meu pepê. Aquela hora. Bendita hora. Chama voo solo. O voo solo. O seu instrutor fica no chão. E ele fala assim. Vai lá. Faz seu voo sozinho. Quando você está pronto. É a coisa mais doida que tem na instrução. Aí você olha para aquilo e fala. Meu Deus do céu. Quando você tem uma quantidade certa de horas. Alguém fala. Vou ficar aqui embaixo. Decolha esse avião. E volta vivo com ele. Aí você foi embora. Aí você fala. Agora. Só eu e Deus. Nessa pilotagem. Aí Deus fala assim. Estou só assistindo. Quem pilota é você. Você ouviu ou não? Presta atenção. Uma pessoa. Na vida é que eu falo assim. Deus. Vamos comigo. E ele fala. Estou dentro. Só não mexe com pilotagem. Se você precisar do vento. Eu mando. É o piloto é que você. Tem gente que ocupa Deus. Porque ele está voando. Tem gente que ocupa Deus. Porque ele não está voando. Em nenhum dos dois casos. Deus tem nada a ver com isso. Olha. Tem um piloto aí. Falando. O voo solo. É o melhor piloto. É o melhor pilotagem da vida. Chama voo solo. Ah. Mas que avião que você quer que a gente pilota? O seu próprio avião? Sua vida? Sua vida? O avião não decola com boa intenção. O avião não decola com fé. O avião não faz o que você imagina. O avião precisa de um piloto. Uma vida. Um corpo. Precisa de uma mente. E não decolar significa ou está com pisos da vida. Ou está sem horas de voo. Ou está com gente demais. O Gil Astorilo é venezuelano. Que é mentorado aí do pior ano. O avião que escreveu aí. O avião mais pesado do mundo decola com 640 toneladas. Você imagina. Carregando um prédio nas asas. 640 toneladas. Praticamente um prédio. Tem gente que fala. Não. A intenção vai fazer o negócio acontecer. Negativo. Então você acordou nessa madrugada. E essa madrugada. Eu quero te falar algo. Aqui no Catar já é. 11h24 da manhã. Você precisa dos ingredientes. Precisa de instrução. Precisa de horas. Precisa de combustível. Precisa de ter uma direção. Quando eu comprei o avião. Eu falei para o meu piloto. Falei. Vamos treinar. Ele já era instrutor. Mas pilotava outro tipo de avião. Aí eu falei para ele. Vamos treinar. Quero ver você fazendo arremetida. E era bonitinho demais. No treinamento eu não queria ir não. E aí faz arremetida nessa pista. Vai para outra pista em Jundiaí. Faz arremetida lá. O que é arremeter? É quando você pousa. Dá um problema. Um suposto problema. Você precisa de continuar. Voltar para a decolagem. Aí você desce. Aí você não termina o pouso. Você tem que voltar a turbina. E arremeter. E aí treinar. 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 Foi massa demais. Eu não lembro quanto que a gente gastou. Em dinheiro. Com tanto combustível e taxa para treinar. Mas isso muda tudo. Saber o que fazer no caos. Horas de voo. O que você precisa fazer mesmo. Memo. 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 Você precisa pôr no seu coração. Eu vou até tal data. E colocar o relógio contra. Tem um relógio que corre a favor. E tem um relógio que corre contra. O relógio que corre contra. É o relógio. É o timer. O timer significa que você determinou o tempo. Você determinou o tempo. E colocou o relógio para correr contra. Quando o tempo está correndo sozinho. Às vezes você acha. Ainda há tempo. Quando o relógio está contra. O relógio contra é o melhor. Porque você sabe o tempo que você quer bater. Escreve assim. Eu preciso do relógio contra. O que é isso? A cada minuto. Não tem possibilidade de eu ganhar mais tempo. Eu estou diminuindo as possibilidades. Se eu não levar a sério. Então eu vou fazer isso até tal data. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Você precisa ligar o timer. O Eris Leda escreveu. Pabla Chave ontem do SPF. Foi muito legal. Fiz um resumo e muita gente me mandou mensagem. Falando de autoconfiança. Muito bom, garoto. O relógio. Sem ser o relógio que corre normal. As pessoas. Elas não. Não importam muito. Toda vez que eu vou no aniversário. Eu falo um negócio que incomoda o aniversariante. Eu vou falar. Vou dar os parabéns. Eu chego na pessoa e falo. Você está de parabéns. Por menos um ano de vida. Aí a pessoa para. Vocês estão escrevendo aí. Ligar o time. Não é time. É timer. Tem que ter um R no final. Às vezes é por isso que está dando errado. Timer ou timer. O timer é assim. Vou explicar. Você liga o celular aqui. Vai no relógio. Vai no cronômetro. Fala. Vou ligar o cronômetro para descobrir que hora que eu vou conseguir decolar. Ele fica rolando assim. 4, 5. Aí você fala. Nossa. Não consegui. Não consegui. Não consegui. É. Fazer o que? Está ficando bom assim. Obrigado. Aí. Isso aqui. Você tem 10 segundos para fazer o negócio. Aí com 20 você fala. Não. Está tudo bem. É. Ninguém consegue de primeira. Tá. O timer é assim. Você vai parar aqui. Vai aqui para o lado. Timer. Aí você liga. Vou pôr um minuto aqui. Vou pôr 45 segundos. Aqui, ó. Ou seja. Isso aqui é contra o tempo. Quando você está contra o tempo. Eu coloquei 1 em 40. Deixa eu colocar aqui menos. Cancelar. 45 segundos. Quando você está contra o tempo. Você tem que se esforçar. Quando você está contra o tempo. Você precisa de dar certo nesses 35 segundos. Que está rolando aqui agora. E aí. Aí você fala. Papo. Mas isso me dá um pavor. Então. A contagem regressiva é uma bomba. Ela vai exporir. Quando você não tiver o timer. Quando você não tiver o timer. Você ligou aí. O fone de ouvido ligou aqui. O fone ligou aqui. Eu acho. Sabe o que acontece? Quando você está com o timer ligado. A contagem é regressiva. Significa. Eu vou dar certo até tal dado. Tem que correr. Tem que fazer. Aí você fala. Mas eu nem estudei. Poxa vida. Você não fez o que precisava. Está ouvindo? Está ouvindo? Escreve assim. Contagem é regressiva. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se virar. Você tem que pôr um alvo. E se virar. Daqui a pouco tem o SPR. E eu amo o SPR. Porque o SPR é um timer. É uma virada de chave por dia. Trá, 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 trá. Eu fico. Às vezes. Às vezes não, né? Eu gosto demais de assistir os stories. E respondo alguns. E eu vejo a pessoa, por exemplo, hoje. Gravando a chave de 11 dias atrás. E eu sei o que aconteceu com ela. Ela falou. Eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para não sei o que. Porque a gente tem um combinado no SPR. de todo dia praticar o transbordo. E eu dou. Eu vou te falar. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida. É assistir uma pessoa. Resolver um negócio que ela acabou de aprender. Porque ela não está de brincadeira. Hoje é a vigésima terceira chave. Tem gente que eu vejo. Todo dia empenhado. Assombrosamente empenhado. Só para você ter noção do tanto que eu acredito na prática. E na constância. Eu comprei uma Land Rover. Para dar de presente. Para quem conseguir transbordar todo dia. Aí esse público que transborda todo dia. Tem que fazer uma prova. E depois tem que ir para uma. Para uma. Meio que sabatina. Que é a batalha de sabedoria. Aí na batalha de sabedoria. Vai acontecer um milagre. No meu coração eu tenho certeza. Que quem não conseguir levar a Land Rover. Porque um só vai levar. Um só vai levar. A Land Rover. Quem não levar a Land Rover. Passando esse processo. Vai comprar uma certeza. É a questão de horas de distância. Eu quero que você anote isso. Para você ficar bom. Por exemplo. No tênis. Você está 300. 400. Talvez 500 horas de prática. Para você ficar bom para falar. Poderosamente. Talvez você está mil horas. Bom não. Bom ser 100 horas. Bem dedicado. E crescente. Você já está bom. Mas você quer ficar monstro. Você pedir mais de mil. Mais de mil. Crescendo. Quem estiver concorrendo. Quem estiver postando todo dia. Tem uma contagem regressiva. Acontecendo. Tem uma contagem regressiva acontecendo. E aí o que você faz? Você se vira. Você cai para dentro. Vocês vão anotar um código assim. Minha visão. É sempre maior. Que a minha condição. Se não for também não funciona. Sua condição nunca vai ser maior. Com a sua visão. Nunca. Visão é o que Deus coloca. Condição é o que você aceita. Vê se você solta um putz aí. Qual foi a minha intenção? Comprar essa Land Rover. Eu só quero transbordo. Vou explicar por quê. Porque eu sei que você está praticando. Segundo. Eu sei que tem gente sendo beneficiada aí. No seu Instagram. Terceiro. Quem dá aula aprende duas vezes. Quarto. Você está mirando numa recompensa. Seu cérebro vai produzir. Nunca foi tão fácil. Conquistar uma Land Rover. Só que a parada é o seguinte. Você está indo com tanta pressão. Você está fazendo igual meu filho. Beijo-me. Você já percebeu o que o beijo está falando? O negócio da recompensa de um milhão de dólares? Ele já me tirou umas quatro vezes. Lá em casa é o seguinte. Quem tiver mais filhos que eu e a Carol. Provavelmente será só cinco. Mas pelo olhar que ela olha para mim. Agora vai ser sete. Quem tiver mais filhos que a Carol. Tem três. Situações de ser validadas. Tem que ser com o mesmo cônjuge. Tem que ter os filhos antes de mim. Que eu sou o mais velho aqui da relação. Eu tenho 35. A Carol vai fazer 34. Eu tenho 34. Você está velhinha? 34. Te peguei com o Guiz e a Ninho. Você era bonitinha demais, menina. Agora você é linda. E aí. E aí tem que. Aí o que acontece? Abriu uma mensagem aqui. Já voltou. E aí. Agora já umas três vezes. Ele fala assim para mim. Estou nem aí para isso não. Eu quero prosperar. Independente desse dinheiro. Eu vou ter mais filhos. E aí eu falo. Mano. Quem que ensina isso para esses caras? Eu estou dedicado. Eu estou dedicado em fazer esses caras prosperarem. E eu fico falando disso o tempo inteiro. O Arthur escreveu. Minha mulher morre de medo de engravidar. Deve ser que a experiência foi ruim. O homem fica parecendo cabrito quando a mulher está prena. Dá menos atenção. Às vezes ela não gostou disso. Então foi turbulento. O pós-parto. Ou então você não ajudou. Às vezes ela pensou assim. Compensa mexer com isso não. Sabe o que eu estou falando para você? Isso tudo. A esposa do Ozeza. Ele escreveu aí. Minha esposa operou e se arrependeu. Eu te falei assim. Minha visão sempre é maior que a minha condição. Então Deus te dá. Deus te dá a visão. Se a visão que Deus te deu é menor que a sua condição. O que Ele te deu? Te deu uma fotografia do que você está vendo? Ele vai te dar uma fotografia meio que impossível. Então a visão sempre vai ser maior que a condição. Depois de entender o que é visão. Anotei visão e condição. Depois de entender o que é visão e condição. Eu entendi algo. Sempre a visão vai parecer 10 vezes maior que a condição. Algumas pessoas têm a graça da parte de Deus de enxergar a visão 20 vezes. 50 vezes maior que a condição. Então vamos lá. Não é só dividir em 50 prestações. E ir atrás. Não. É só abrir mão da condição 1. E aí você acaba caindo na 2. Depois você vive a 2. Sai dela. Vai pra 3. Não é dividir em prestação a visão. Porque senão você tinha que ficar 5 meses sem dormir pra apagar a visão. A visão muda tudo. Quando você tem a visão apurada. Só que se você vive de condição. E é como um prisioneiro que assiste a liberdade. Num painel de LED. Do lado de fora. É como se você assistisse a liberdade de um painel de LED. Você precisa fazer o que? Você precisa enxergar. Você precisa mirar naquela distância e entender. O que que na minha condição tá atrapalhando. E aí você solta. Você solta. Ó o Percila de Jesus. Tudo bem? Eu mostrei seu livro aqui. Viu? No Alive. E a condição vai descolando. E aí a velocidade vai mudando. Alterando a condição. O progresso altera a condição. Escreve assim ó. Se a minha alma chegar. Meu corpo obrigado aí. Como que nós somos educados. Principalmente com a mentalidade brasileiro. Mentalidade brasileiro. Você. Foi educado a viver na sua condição. Imagina que a sua vida é uma rodovia. E essa rodovia tá sendo reformada. Só que aí tem uma barricada. Aonde há reforma. Quanto maior. Mais vai avançando a reforma. Mais pista livre você vai pegando. E aí tá o grande lance. Sua alma chegou? Chegou. Não tem como não amigos. Seu corpo vai ter que ir. O problema é que nem a alma vai. A visão. Responde essa pra mim. A visão tá dentro do corpo. Ou tá dentro da alma? A visão tá dentro do corpo. Ou tá dentro da alma? A visão tá dentro do corpo. Ou da alma? Da alma. A condição tá dentro da onde? Do corpo. A visão é almática. Escreve assim. A visão é almática. Recebeu a visão? Recebeu. Não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance de não funcionar. Já funcionou. Visão ativada. Só tem um pequeno problema. A rebelião do corpo. O corpo vai fazer de tudo pra não cumprir isso. Só que é o seguinte. A visão continua crescendo e forte. Vai ter que ir arrastado. Visão e condição. A visão eu vejo com a minha alma. E o corpo tem que pegar a instrução. A raiz escreveu. Minha alma é rápida demais. É esse que é o problema. Você vai descobrir que você dá conta de voar por causa da alma. A velocidade da alma. A velocidade da alma é impressionante. O mais interessante é que quanto mais passa o tempo. Mais poderosa fica a sua alma. Mais sábia fica a sua alma. E quanto mais passa o tempo. Mais seu corpo fica devagar. A velocidade da alma aumenta com o tempo. Conta da sabedoria. Transmissão de idades. A recepção e transmissão. E o corpo vai diminuindo a potência. Ou seja, só nisso você aprende. Só nisso. Só nisso você aprende que tem uma intersecção que vai acontecer onde você vai perder potência. Por isso que você tem que fazer o mais rápido que você puder. Certas coisas. Porque depois vai custar mais caro. Presta atenção. Tem coisas que se você demorar a fazer vai custar mais caro. Aquilo que você já achava caro. Imagina mais caro ainda. Tem gente que tá dentro do iPhone e mim falando assim. Eu vou comprar o iPhone porque ele ia ficar barato. Vocês já viram isso acontecer? Alguém já viu o iPhone e fica barato? A empresa iPhone falando assim. Gente, vamos pôr as peças mais em conta da Samsung. Na verdade eles já põem peças da Samsung. Vamos imitar o Xiaomi? Porque a gente precisa abençoar um monte de gente que não prospera pra eles usarem o iPhone. E eles falam, não. O iPhone é líder do mercado. O iPhone nunca vai retroceder o preço. Pode estar acontecendo o que for. Pode continuar subindo o preço. O iPhone nunca baixou de preço pra abençoar ninguém. O iPhone não vai ficar barato. Não vai. O iPhone vai continuar subindo de preço. Sei que vive de condição, você tá esperando o iPhone baixar de preço. Não. Não mesmo. Quem tem valor nunca retrocede. Escreve isso aí. Ai, pedrada na cabeça. Doeu aqui. Escreve aí, ó. Quem tem valor nunca retrocede. Você é louco. Você é louco. Que pedrada na fuça. Tem gente até o... Orientação de voo aqui. O José falou. Tem gente esperando o MEDP voltar pra dois mil. Eu conheço pessoas que ficaram... Sem... Edições do MEDP esperando... Ele baixar de preço. E tem cento e trinta e cinco. Que só sobe. A Cheiliane escreveu. Eu não gosto de iPhone. Fica só com o exemplo, Cheiliane. Põe o nome que você quiser nisso aí. Só aprende o seguinte. Esquece o iPhone agora. Quem tem valor nunca retrocede. Quem tem valor muitas vezes toma prejuízo. Mas tá aumentando o valor. Ok? É assim que funciona no mercado. Tem gente que tá investindo numa companhia. Tem gente que tá investindo numa companhia. E o investimento que essa pessoa faz na companhia. É simples. O investimento que ela faz na companhia. Às vezes vai registrar no caixa contábil. Vai registrar assim. Prejuízo. Aí você olha lá. No final das contas. A empresa cresceu mesmo com prejuízo. Olha lá. Tem alguém lembrando que o MEDP era 3 mil. MEDP é 12. E vai para 15. Aí alguém fala. Mas Paulo, você não pode fazer isso. Posso, moço? Trabalho de graça o tempo inteiro. Só tem o detalhe. Trabalho de graça. Servo você. Fico de garçom aqui o tanto que for. Mas naquilo que eu gero valor. Ninguém manda em mim. Na verdade, ninguém manda em mim nada. Vírgula. Tem alguém que manda em mim. Manda sim. Manda sim. Manda, desmanda. Não tenta me iludir, não. Ela falando ali. Não tenta me iludir, não. Tem alguém que manda em mim. É verdade. É Deus. É isso mesmo. Ainda bem que eu e ele, nós dois é chegado. A ela ali, tanto que a meaca, ela falou assim. Ainda bem que eu e ele, nós é chegado. Esse é o problema de quem é chegar de Deus. Porque chega no colinho de Deus. Fala, Deus, tem como você ajudar nós. Corre nós. Socorre ali, aquilo ali. Socorro Deus. Socorro Deus. Socorro Deus. Isso é inacessível, né? Ela tá falando assim. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Quando você pensa isso? Se você não governa, você vai ser governado. Você tem que saber disso. O Arley ficou doido aí que só fala. Ainda bem que eu sou chegado dele. É amigão. Nossa, você tem que saber o seguinte. Deus não tem os filhos preferidos. Mas tem filho que tem mais acesso. Tem filho que obedece. Mas tem filho que é mais sensível. Tem filho que ouve mais. Alguém ficou... Alguém tipo pôs a mãozinha no do Amém. Quando eu falei que você é filha do Divino. Você tá achando que é do Divino Pai Eterno. O Pai Dela chama Divino mesmo. Ele é literalmente divino. Ele treinou muito bem. Ela é bem veaca, essa menina. Jogadora de truco. De canastro. Canastro não. O que você joga? Uno, você leva uma surra. Você trouxe o Uno, falar nisso? Não trouxe não. Não trouxe pra não apanhar no Catar, filho. Amor, te parece. Eu tive piedade de você. Você tem piedade de mim, né? Tá bom. Manda comprar o Uno aí. Vai, mano. Manda comprar o Uno aí. Alexa? Alexa? Compra. Compra o Uno. Ai, ai. Olha lá, alguém falou que velhaco no Nordeste é bom pagador. É velhaco. Velhaco, né? Velhaco, não. Como é que você está no Google Tradutor? Alguém perguntou o que é velhaco. Aqui, aqui entre nós é alguém esperto. Sagaz. Agora que é mau pagador, não. É. Se bem que a Carol tem que me pagar mesmo. Olha, eu tenho... É muito bom... Vamos parar de usar velhaco. Significador. Ela está ali, né? Ela não quer que chame ela mais assim. Ela é sagaz. Sabe o que que é? É ter um sentido literal da coisa, mas é um sentido... Um sentido... De sociedade, às vezes, muda, né? Olha onde ela está. Depende do contexto. Não, você não é velhaco. Ela está me devendo. É o seguinte. O que que você precisa fazer? Mano, o cara entrou aqui. Me chamou. E a senhora falou. Deixa eu te entregar uma carta. Aí eu... Ah, that's ok. Me dá aqui. Olha, a carta é um cartão do diretor. O que que eu tenho com isso, mano? Cultura é um negócio doido, né? Dependendo do lugar que você vai. Se você não pegar o cartão da pessoa direito, você ofende ela. Olha aí, que vai que é esse filme de Bangkok. Eu tenho que puxar o revólver aqui e sair correndo. Você pediu foi água, né? Tem que prestar atenção aí. Depois tem um... Um... Linha Nelson aí com a van da Mercedes querendo carregar o C. É o seguinte. Você pega o prêmio, por favor? Dez. Dez reais. O dinheiro aí nosso no Brasil é real, né? O daqui é real. Real. Dez real. É dez real. Muito massa. A água foi dez real? Não, eu tô cobrando dez real. Ah, você está cobrando dez real? Não, eu tô cobrando dez real. Não, eu tô cobrando dez real. Então, aqui... Aqui tem um negócio interessante. As mulheres andam de burca, né? E aí, quando chegou a mulher igual a Carol, eles ficam tudo curiosos. Pra não falar maldade, né? Eles ficam... Tem gente que para e quer tirar foto da sua mulher. Tem gente que quer encostar assim, ó. Ah, não. Tira a mãozinha. E aí, eles ficam tudo emocionados. Inclusive as crianças. Você vê que o comportamento é de... É de curiosidade por causa das crianças. A pessoa vê uma mulher bonita igual a sua Carol. Ela fica toda assim, ó. Lá no Egito... Você para, um cara chega de verdade no marido e fala assim, ó. Eu te dou quarenta camelo nessa mulher aí, ó. Aí você fala, você tá de brincadeira, né? Você não gostou dos quarenta? Eu dou sessenta, então. Desse jeito. Vocês sabiam disso ou não? Se vier com uns oitocentos camelo, a gente pode até... Avaliar, né? A baby. Mano, você acredita que os caras fazem isso? Aqui é um pouquinho complicado. E aí, amigo? Ontem aconteceu um negócio. Um amigo... O ingresso dele não bateu com a esposa. O ingresso dele não bateu. Aí, ele... Do jogo, né? Da Copa da Argentina. Aí, ele ia ficar num lugar e a esposa dele ia ficar no outro. Aí, eu dei uma consertadinha lá. Falei, deixa sua mulher comigo. Aí, ele ficou assim. Ai, meu Deus. Minha mulher. Falei, fica tranquilo que eu vou vigiar a sua esposa. Ela vai ficar do nosso lado. E aí, eu fui... Eu fui comprar uma água. Quando eu fui sair, eu chamei um brasileiro que me conhece. Eu falei, mãe, fica aqui e olha essas mulheres pra mim, pelo amor de Deus. Hã? Ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado, né? Ele falou, nossa, professor João Cora. Não, eu fui... Eu acho que a gente tá bem com o nome. Eu ia tapar. Não, mas assim... É porque o ambiente é de Copa. Se não fosse o ambiente de Copa, você ia ver. Tá bom. E aí, cara, eu chamei um brasileiro, Camisa do Brasil, que é conhecido nosso. Eu cheguei e mei. Fica bem aqui e vigia essas duas mulheres. Aí, de conta que você é o alfa que ele e o Carol falou que ele ficou todo preocupado. Então, lá no Egito, eles querem trocar camelo por mulher. Teve um amigo nosso. E ele sequestra com facilidade aqui. Não tô falando mal daqui, né? É ali. Ali. Não é aqui, não. É ali. E aí, o que que eles fazem? Eles... Uma vez, um amigo, o cara chegou e falou que dava 80 camelo na manhã dele. Ficou impressionado na manhã dele. Aí, ele falou, se você der o frete pro Brasil, pode ficar. Aí, o cara falou, o frete não paga, não. Fala isso mesmo. Frete? Frete é complicado, amigo. Agora, aqui é muito tranquilo, né? Ambiente de copa e tal. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Aí, começamos falando de avião e estamos terminando a live falando de Camilo. Você vê a velocidade que você tá na vida. Vida seca que você tá. Vida velha lascada. Começamos o negócio falando de avião. E estamos terminando. Falando de Camilo. Tem base ou não? Meu cérebro é engraçado. Eu tô imaginando, sabe o que, Carol? Ela tá estudando ali. Será que eu tô imaginando? Eu tô imaginando uma mulher que não casa. Ela vem pra cá. Pega um cara como se fosse o marido. Troca em 40 camelos. Fica com os 40 camelos. Casa com o cara. Ela desenrola a vida. Faz um patrimônio. Olha pra você ver. O que o meu cérebro tá pensando? É uma estratégia boa, né? A pessoa não casa. Imagina. Ela tá lá no Brasil. Ela não vê valor nela. Vale pelo menos 40 camelos. Aí, ela tem que dar uns 5 camelos de comissão pro cara. Pra transicionar. Ela vai em casa. Olha pra você ver. Onde minha cabeça tá indo? Eu tô querendo explicar aqui, porque ela começa a falar de avião e tá terminando falando de camelo. E eu nem vi camelo até agora. E a Carol não viu camelo até agora. Meu bem. Meu bem. Eu tô no deserto, cadê o camelo? Nós temos que ir lá andar de camelo agora. Lá de lá? Então, bora. Pra terminar lá. Então, bora. Não, eu tenho um SPR ainda. Aí, então, não pode. Onde que tem camelo? Camelo tem aí. Você vai mirar no deserto. Qualquer lado que você mirar, vai sair no deserto. Eu não entendi. Por que que não tem camelo andando na rua? A Carol queria que camelo estivesse andando na rua. Igual o povo acha que tem gado lá em Goiás, né? Não, não, mãe. Sabe quando, tipo assim, ó, presta atenção. Lá em Goiás também tem vaca andando na rua, né? Não, sabe quando, tipo, a polícia anda no cavalo? Aham. Tinha que ter a polícia no cavalo. Imagina um policial correndo atrás de alguém de camelo. Não, mas pelo menos tinha que ter uns camelos desfilando pra gente, ué. Olha só, rapaz. Tem um homem perguntando, vários homens perguntando quanto vale um camelo. Vocês estão com um pensamento ruim? Não é bom você saber quanto que vale um camelão. Isso é perigoso, porque depois vocês vão falar, ó, tantos camelos eu topo. Não faz isso. Tá? Não faz isso. Fala um camelô aí, bão mesmo. Daqueles bão, bão, bão mesmo. É uns 50 mil, né? Camelo bão daqueles. Bão mesmo. Tem camelo de todo preço, igual as pessoas que eu conheço. Tem camelo de 50 mil e bão. Vocês estão interessados, né? Não mexe com isso. Ah, cara, um camelo bão desse de tirar foto aí é 50 mil, desse que baixa, carrega dois. Dá uns 50 mil reais. Um camelo vale 50 gramas de ouro. 100 gramas de ouro. O problema do camelo é só tem um. O ouro, ele, daqui 100 anos, vai ter 100 gramas de ouro. O camelo, ele pode render muita coisa. Tem camelo aí de 600 reais também, que tá meio ruim caindo. Depende, né, de onde ele vem. Escreve assim, ó. Quem tem valor nunca retrocede. Tem, tem, tem camelo aí de, de todo preço. Tem camelo, igual cavalo. Um dia eu fui comprar o cavalo. Eu vi um cavalo fazendo uma dança espanhola. Eu fui no rali, aí eu... Você viu o cavalo que eu andei? Camelão, cavalo. Você viu um cavalo pretão, bonitão? Ele dança, até dança espanhola. Ele raspa, assim, o casco no chão. Tem mais lindos do mundo. Eu falei, pode embalar esse cavalo que eu quero. Aí o cara falou, você quer mesmo, Marçal? O dono te conhece, ele vai fazer um preço bom pra você. Eu falei, pode embalar esse cavalo aí. Põe ele na caixa, como ele vai pra casa. Quanto? 500 mil. Sério? Aí ele falou, 500 mil. Não, aí ele falou, 500 mil. Eu bati o oi no cavalo. Eu falei, ele nem quer ir. Ele nem tá fede comigo. Você quer ir comigo, o cavalinho? Aí o cavalinho olhou e falou assim, tô querendo. Aí eu falei, não, vamos checar a idade dele. Quando falou 500 mil reais o cavalo, eu falei, o cavalo nem quer ir, moço. Deixa o cavalo ir, ele tem uma pega emocional. Cheguei. E aí o que aconteceu? Eu vi que o cavalo tava afim de ir. Aí eu olhei e falei, esse cavalo, ele tá idoso. E aí eu matei a charada, cavalo idoso. 500 mil. Dá certo não, amigo. Fica com ele aí. Ele vai ficar muito mais feliz aqui. Aqui ele fica exibindo pra um tanto de gente. Eu vou catar ele, vou pôr lá no resort. Pouca gente vai ver ele. Eu pensei assim, 500 mil, vou fazer um Instagram. Vou fazer um lançamento pra esse cavalo. Esse cavalo vai virar o terror. É cabeça, é de rentabilização. Rentabilizar. Eu olhei pra aquele cavalo, o cavalo olhou pra mim. Vai que eu tô valendo mais. Eu falo, rapaz, mas a idade tá avançada. Cavalo é o seguinte, bateu a idade, acabou o cavalo. Deu seis horas da manhã. Você sai dessa live, um jato ou um camelo? Falar nisso. Quantos camelos você quer pra você não prosperar? Eu sou o shake agora. Eu vou te dar. E eu vou te dar. O tanto de camelo que você quiser pra você não prosperar. Quanto que custa essa pobreza sua aí? Eu quero te ver pobre. Bora. Valendo. Shake vai comprar. Porque senão você vai concorrer com o shake e fica ruim. Caralho, vem cá dar só um oizinho pra todo mundo. Então eu vou por isso aí sem maquiagem. Vai sem maquiagem, vem cá. Caralho de quem acabou de agudar. Deixa eu ver. Que tá com o nariz seco porque não tem agudado. Ah, vem cá. Alguém não quer nenhum camelo, né? Nem tô entendendo não, hein? Nenhum camelo. Pode ficar com seus camelos. Zero camelo. Eu não quero camelo, eu quero voar. Escreve-se aí, ó. Olha a dorinha aí, ó. Ô, modesto. Good morning. Tô treinando inglês, hein? Eu mandei 397 minutos ali pra minha professora. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, senhora. Na verdade aqui já é meio dia, né? Como é que vocês estão? Essa história é de camelo começando no avião. A galera não quer que eu leve o camelo, não, pra pagar isso, não. Hein? Qual que é o código de sair do camelo, do avião e ir pro camelo? Pra mostrar. Tem uma coisa boa no camelo. O camelo é resistente. Dá pra tirar um código pesado pro camelo. A cabecinha. Ele é o animal que tem o maior reservatório de água. Você põe lá 100 litros d'água dentro do reservatório e vai consumindo no meio do deserto. Tem animal que não aguenta o deserto. Deixa eu te falar. Nenhum camelo paga a sua prosperidade. Se cada animal entender a sua identidade, no ambiente que ele tá, não tem opção. Ele vai prosperar. Agora pega um camelo e leva lá pro... Eu não quero camelo. Eu quero voar. Já comeram o bife com ouro? Acho que não, eu vou comer hoje esse trem, né, Carol? O que? Comeu o camelo? Não. O camelo. Vamos comer carne de ouro hoje. Que guia. Aquele carinha que faz assim, ó. Joga o sal. É ouro ou é sal? Não, aí tem a modalidade de sal que fica uns 9 mil reais, mais ou menos, o bife. É descobrir aquele ouro que ele joga com 60 pontos. Me dá ouro que eu tinha nas joias, por feira. Eu prefiro do que botar o bife. Vamos comer. O povo de Israel comeu, sabe? Ah, então dá. Então você escomeu o bife com ouro. Só que eles comeram por desobediência. Ah, então não quer comer mais não. Sabia disso? Quem... Deus deu o ouro do Egito pro povo de Israel. O povo de Israel fez um bezerro de ouro. E aí depois, Deus manda triturar, pôr na água e mandou eles beberem. O ouro representa a glória de Deus. Deus deu uma indenização do Egito na mão deles. Eles não tinham onde trocar o ouro. O ouro perdeu o valor. Eles construíram um bezerro de ouro pra adorar. Ah, o Alisson. O Alisson, você vai comer ouro que vai virar cocô. Não, esse é o ápice da prosperidade. Você cagar o ouro, imagina. Eu vou lá. Nós vamos lá hoje comer esse trem. A gente mostra filme pra vocês. Do cocô ou de ouro? Deixa eu te falar. É só os influencers malucos aí que tiram a pote de cocô. Que nojo. E tem, hein? Tem gente que ainda segue. Tem gente doida demais. Nós somos normal. É, assim. Assim, sabe? Tamo junto, gente. Seis horas e quatro minutos. Eu não sei qual é o problema da tecnologia. Que ela não consegue... Onofre, seu tio, falou que nem gosta de camelo aqui. E Onofre é batalhador aqui, direto, aqui na live aqui. Um beijão, tia Onofre. Nem gosta de camelo. Um beijão. Você é um brabo, rapaz. Saudade, viu? Saudade real. Porque eu não tô fazendo meu papel. Daniel falou. Eu compro os meus caminhos. É o seguinte. Bora todo mundo prosperar. Fica combinado assim, então. Pra não dar treta. Fechou? Respira fundo. E vá cuidar da sua vida. Às 20 horas, estaremos de novo aqui. Às 20 horas. Tem boot não, hoje não. Eu vou arrumar aqui as paradas pra gente entrar no... Ó, Carol, tem uns parentes perdidos aí em Santa Bárbara. Tem mesmo. Tem mesmo, mas é essa. Esse aí tá em americano no Brasil. É isso. Não tá aí. Lá eu tenho isso. Esse tá espalhado no Goiás aí todo. Não, eu não vou fazer boot hoje não. Porque vai entrar o camelo no meio do boot. Certeza absoluta. Deixa eu ficar... Não é o meu papel conhecer o camelo? Vamos. Não é o papel conhecer o camelo? Eu gosto de bichinho, gente. É, eu vou te mostrar um bichinho. Eu prefiro conhecer o camelo porque comer ouro. É mesmo? Ah, se fosse pra escolher, eu preferiria conhecer o camelo. É mesmo? Claro, mas é bizarra comer ouro. 50 reais, você vê um camelo. 50 reais. Então, mas não tem camelo. Não sei por que não tem camelo aqui na rua. Não sei por que tem um camelo ali. Você locava, portou até vacina. Mas você é de camelo. Tinha que ter mesmo. É um problema absurdo. É igual na Austrália. Tem que ter canguru. Sim, solto na rua. E Goiás, seguindo essa lógica. Goiás tem que ter ossa. Não. Ossa pitada. Goiás tem que ter cachorro. Cavalo na porta de casa. Também, lógico. Mas antigamente você acha que não tinha? É verdade. Mas tinha que ter esse povo. Tem uma cabeça pequena demais. Mais uma via só pros animais, né não, gente? Aí cada... Tá bom, beijo. Vocês queriam o quê? Um mundo com a cabeça doida dessa? A mãe vai ficar com a cabeça doida também. Tchau, gente. Excepcional dia pra vocês. Beijo grande. É isso aí. Tchau. No Pará tinha que ter jacaré andando na rua, seguindo a teoria da Carol. Ai, gente, isso é da hora. Isso é bom. É só botar guia lá nele. É, pôr uma guia nele. Bota uma guia. Olha as ideias. A ideia não é boa. Não, as ideias não tem nem como. É o seguinte, gente. Foi animal ontem assistir o jogo da Argentina. Eu tirei uma conclusão. O Messi é o melhor jogador dessa geração. Você que tem raiva de Argentina. Você vê o Messi jogando e você fala, mano, vou torcer pra esse cara. O cara é brabo. O melhor dessa geração, assim. Vendo jogar mesmo. É gratificante. Pagou minha viagem ontem ver o Messi jogando. Liso. Com força. Concentrado. Sem palhaçada. Ele errou um passe. Errou um passe. Foi atrás. Tomou a bola. Rapaz. Mas que cara violento. Você sabe o que me chamou a atenção no jogo? O que é que chamou a atenção no jogo? Comparando ao jogo do Brasil, né? Será que você me dá a avaliação melhor? Era um jogo que estava parado. É um jogo que estava parado. E eles correndo. Aquele jogo do Brasil estava o nosso nível de ansiedade de surpresa. Mas você sabe que a sua ansiedade é que mostra isso, né? Que se você assistir o jogo holisticamente... Não, mas eu estava super ansiosa disso aqui. O que é que acontece? Espera aí que nós estamos discutindo um negócio aqui. Eles estavam correndo sem parar. Corria, 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 corria. Aquele jogo de ontem não. Posso falar uma coisa? Parece que eles tinham estratégia. Posso falar que os jogadores ontem parados, eles estavam correndo 10 quilômetros. O que correu menos. Mais ou menos. Mas em relação àquela visão que a gente estava tendo. É porque a nossa visão é de holística ali naquele lugar. Ou seja, então aquele da TV estava naquele ritmo ali. Estava. Todo mundo enganado na televisão. Agora eu estava falando todo mundo enganado na televisão. Não, é porque quando você está vendo por cima o jogo, é diferente da transmissão. A transmissão você vê no plano. Dificilmente você vê uma visão daquela era, daquele jeito. A gente estava bem alto assistindo o jogo por cima. Por que a gente aprende com isso? Porque a gente aprende. Para mim, eles estavam bem mais calmos. Eles não estavam correndo afobados, sabe? Então, vamos lá. Isso aí chama frame. Presta atenção num quadro, um frame. A Carol está falando que o jogo que a gente assistiu ontem parece ser muito mais lento do que o outro. Quanto mais alto você estiver no estádio, mais lento o jogo fica. Quanto mais próximo você está, mais frame corre. Aí você pensa no enquadramento da televisão. Você já viu a diferença do enquadramento do YouTube com o Instagram? Quando está transmitindo a live, o cara tem uma câmera só do Instagram lá no nosso estúdio. E a câmera do YouTube. Se ficasse mexendo na câmera do YouTube, ninguém ia levantar a assistir. Mas a do Instagram tem que ficar enquadrada. Ou seja, o frame é muito ocupado pela massa, pelo volume da pessoa. Então, o movimento é muito rápido. E parece que está correndo, e parece que está correndo, e parece que está correndo, parece que está correndo. Então, quando você vê de cima, parece que o mestre está desanimado. Cabeça baixa, ele não corre, mas ele está correndo. O jogo é um pouco diferente com a do holística, porque é visão aérea. Assim deve ser a vida. A sensação que eu tenho é que naquele jogo de ontem, eles estavam bem mais estratégicos. Não, mas eles estavam. Bem mais ponderados. Só para você ver. Aquele do Brasil parece que estava com um banho de barata. Estava não. O jogo estava assim, o jogo inteiro estava pau a pau, aposta de bola do Brasil com a Croácia. E aí o Brasil deu aquela subida, o Neymar desequilibrou, meteu o gol. O negócio é que é esse maldito 4 minutos. Os 4 minutos. Mas eu posso te dizer? Hã? Então, quando você está no plano, pode ser que seja algo bem mais emocionante. Isso, é mais emocionante. Agora, quando você está na holística, você tem algo bem mais... Você tira a emoção, velho. Estratégico. Sim. É assim que ela lá não. É isso mesmo. Ou seja, é melhor estar de forma holística. É melhor ter a visão holística que você emociona menos. É igual a gente jogar um jogo da velha. A gente joga um jogo da velha. Não, mas é tudo que você der conta de tirar a emoção, você vai focar mais. Por exemplo, o Brasil sempre perde nessa reta final aí, nos últimos 20 anos, porque não dá como controlar a emoção. Eles ficam lá dentro, eles viram um jogador. Eles têm que virar um patrocinador. Eles têm que virar um drone. Você lembrou da primeira turma do Médio IP, lembra? Que eu subia na cadeira e parava a discussão, apertava a pausa, aquela coisa. Pronto, eu tô lá. É o seguinte, vou fazer o boot do Camelo, então. Não, dá pra fazer um boot com esse negócio, desse trem, né? É bom. Escreve todo mundo assim, ó. Visão holística com H, tá? Visão holística emociona menos. Porque uma coisa é você ser pino do jogo, a outra coisa é você ser o jogador. É o zoom out. Zoom out. Os quatro minutos que podem mudar a sua vida. Um argentino me parou ontem, tava com a camiseta do Brasil. Aí ele falou assim, e aí, como é que faz com esses quatro minutos? De jeito. Até eu saí ao vivo na Globo, no Thiago Leifert, discutindo com o argentino. Argentino destruindo, né? Cadê o Neymar, feita na casa dele? Cadê não sei o quê? Aí ele, é, porque nós somos bons. Eu falei, amigo. Conta quantas estrelas tem no seu peito e quantas tem na minha. Relaxa. Vocês vão chegar lá um dia. A Sérvia ficou brava. Ele baixou a cabeça. É, eu falei, não, tá tudo bem. A gente entende, vocês precisam de batalhar mesmo. Vocês vão vencer na vida. Fiquem em paz. Aí entrei no... Aí entrei ao vivo no Cazé também. Foi da hora. Mas eu vou te falar. Ô, trembão. Vocês viram quem assistiu? Você não sabe o que aconteceu, amigo. Free Branding. Geração de valor. Gratuita. Papai não é bobo. Chega com blusão, fecha a camiseta. Ah, tá, 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 tá. Tá na hora que esquenta. Opa. Abriu. É gol. Já foi, amigo. Já foi. Milhões de pessoas assistindo. Já foi. Eu tô recebendo mensagem. Cara, que é isso. Hoje eu vou assistir o jogo de Marrocos. E eu não vou torcer pra Marrocos coisa nenhuma. Eu vou torcer pra gol top. Pra energia top. Eu não vou ficar gritando François lá. Mas eu vou... François. Vou... Vou curtir pra caramba. Qualquer coisa que aconteceu. O Mbappé é outra máquina, né? Talvez o sucessor aí do Messi nesse tempo. Uma geração nova, né? O Neymar também tá acabando o tempo dele. E... Foi muito massa. Hoje vai ter um espetáculo. Eu... A Carol falou, ah, na próxima Copa vamos de novo. Vamos. Sabe por quê? Porque aqui tá o ápice de uma frequência. Um dos esportes mais importantes do mundo de quatro em quatro anos. E eu lembro que eu tava trabalhando pra caramba. Dando método IP sem parar na Copa do Mundo Passado. Que eu não parei pra assistir um único jogo. 2018. Eu não sei nada de 2018. O que eu sei, eu acabei de estudar, vindo no avião. Nada. Se o jogo fosse do Brasil, eu teria uma emoção aplicada. Sim. Mesmo estando de forma holística. Você ia sofrer. Você ia ficar assistindo. O cara tá tendo um bug no cérebro dela. Espera acabar a live aqui que eu vou fazer uma... Eu vou fazer essa consulta. Não, é porque tá acabando a hora aqui. É o seguinte. Para de ser peça do negócio. E ter uma visão holística. Que você vai emocionar menos. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Vamos tirar a emoção do negócio e colocar a ação. Fechou? Vamos fazer o boot aí. Fecha os olhos aí. Tem uma senhora que colocou uma pergunta aqui. Pablo, amo você. Gratidão por tudo. Gratidão, gratidão. Dona Tânia. Tamo junto. Tamo aqui no Catar. Já são meio-dia e quatorze. Meio-dia e trinta no Catar. Começa o SPR e aí seis e meia da manhã. O que que a Carol falou? A Carol tá destravando um código ali que eu vou ter que tratar. É o código. Bora prosperar, SPR. É nóis. Seguinte. Conta um segredinho pra vocês. Vocês vão andar comigo em 2023, mano. Vocês se preparam. Já preparam o emocional. Já preparam as desculpas. Que eu dou a cor de tratar todas. Nós vamos andar junto. Vocês se preparem. Eu tô sabendo que você vai andar comigo. Nós vamos andar junto. Na mentoria da vida. Alguém falou. Pablo, você seria um bom treinador pra seleção. Não sei, cara. A seleção fica perigosa demais. Mas eu sei que você precisa de andar junto. Andar junto mesmo. 2023 vai ser nóis. Só pra... Vou contar só os que tá no meu dedo aqui, ó. Número um. A mentoria da vida. Ela vai ser no Zoom igual o SPR. Que eu tô apaixonado em dar aula vendo os outros. Isso pra mim não tem preço. Minha energia é outra. É muito bom ver as reações. É muito bom ver uma pessoa fazendo assim, ó. É muito bom passar o olho naquele... Naquela visão do Zoom. E ver a gente chorando. Enquanto você tá falando o negócio. Eu falo. Caramba, mano. Caramba. Só escreve bora aí. Todo mundo. Bora, 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 bora. Segundo. Os 52 maiores players do mercado vão da mentoria. Dentro da mentoria da vida. Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Os maiores do país vão falar lá. Ou 52 mais. Ou seja, são 52 mentorias dos caras. Só isso aí já pagaria. Terceiro. Os alunos que mais se destacarem. Os mentorados que eu tô vendo aqui pra impressão. Quer ver? Eu vou falar aqui. Que eu conheço de longe aqui, ó. Keila Cordeiro. John Rick. O Gil Astudilo, que é venezuelano, que tá aqui. A Rai, que tá aqui no Instagram. Pode ir. Olha lá. A Tassi Vilela. Sempre vejo a Tassi. Você tem que fazer as coisas pra vocês serem notados. Seja tão insuportável. A Ana Luquini. Que é mentorada. Nosso bem. Noel, que é mentorado. A Ana Luquini. Ela hoje trabalha com a gente lá. No financeiro. O Abrindo Portas. Que foi na mentor. Eu conheci o coração dele. O John Rick. Eu já falei. Eu vou vendo aqui a galera. A Priscila de Jesus. A Keila Cordeiro. Eu já falei. Eu vou vendo aqui, ó. São pessoas que toda sexta-feira. Escuta essa. Toda sexta-feira. A aula vai ser dessas pessoas. Vai ser um lançamento de gente. A Animota. Que vai entrar em 2023. Um 33. O Oseias. Que tá aí. Dez em um. Eu conheço. Quem é presente. Quem é frequente. Eu posso ter 500 mil alunos. Nas plataformas. Só tem um problema. Eu conheço. Leila Guerreiro. Que é de Portugal. Eu conheço. Cada um dos presentes. Aí alguém fala. Mano, é possível. Eu conheço. Eu conheço os presentes. E os frequentes. Os. Os. Os que só fazem um comentário. E umzinho. Tarará. Não. Então. Todas as sextas. Eu vou lançar gente. Toda sexta. Toda sexta. Eu vou lançar gente. Então. Uma pessoa vai entrar. E o palco é. Eu vou chamar. O palco do transbordo. O que é que vai ter diferente. Dessa mentoria da vida. Eu vou pegar no pé. Vou pegar no pé. Todo mundo quer entrar nesse negócio. Fazer um livro. Eu não vou dar o ano inteiro. Eu vou dar três meses. Três meses. Quem for novato. Na mentoria da vida. Vai seguir o programa de leitura de livro. Quem já está no. Número dois. O ano. Pior ano três. Não vai ler mais livro. Eu vou explicar para vocês por que. Tá. Não vai ler mais. Vai ter um evento presencial. Por mês. Aí Pablo. E você vai me quebrar. Só de passagem aérea. Não precisa. Você pode assistir online. Você pode ir. Mas eu quero que você escolha. Pelo menos três. Para você ir. Três eventos para você ir. Vai ter aplicativo de celular. Vai ser diferente. Vai ter um negócio. Que vai todo mundo chorar. E o mundo inteiro vai copiar. As planilhas de gestão de vida. De gestão de horas. De gestão de recursos. De gestão de network. De gestão de modelagem. Gestão. 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 Você vai virar uma máquina de gestão. Escreve todo mundo assim. Em 2023. Eu vou virar uma máquina. De gestão. É isso que vai acontecer. Então. Você vai ter que fazer os negócios. Porque eu vou saber por gestão. Antes. Agora. Quem está no piorando. Por exemplo. Eu. Eu pergunto. Você fez tal coisa. A pessoa tem. A autorresponsabilidade. Lá vai ter a gestão. Na gestão. Você vai marcar. Fiz. Não fiz. Fiz. Não fiz. E aí. Nós vamos pegar no pezinho. Eu descobri. Que o melhor método. Para alguém prosperar. É o mentor. Pegar no pé. É isso que vai acontecer. Então. 2023. Quem estiver no ano 2. 3. E 4. Não vai ler livro. Mas do jeito que leu. Você já conseguiu. Só os novatos. Vão ler aquele tal de coisa. Tá. Então. O que nós vamos fazer. Nós vamos subir de nível. Então. Os que são novatos. Quem são os novatos. Escreve assim. Sou novato. Escreve assim. Sou novato. Ou estou novato. Que você vai prosperar em 2023. Quem está entrando por 20 em 2. Fala assim. Bora. Para o 20 vezes 2. Quem está indo por 30 vezes 3. Bora por 20 vezes 3. Ou 30 vezes 3. Quem está indo por 40 vezes 4. Escreve 40. E eu. Pablo Marçal. Estou indo por 50. Estou indo por 50. 50 vezes 5. Você é louco. Você é louco. Olha o tanto de novato aí. Então. Você prepara. Que você vai passar mal. Você vai passar mal. O que vai acontecer em 2023. Gabriel Diniz. Vai lançar o livro na quinta. Muito bom. Muito bom. Inclusive. É porque eu estou aqui no Catar. Não trouxe nenhum. Mas todas as minhas lives. Eu já pedi para criar uma fila de trabalho. Que eu vou ficar lançando os livros. Aí você faz os recortes. Porra. Dá tráfego com a minha imagem. Tá. Eu vou ensinar as malícias para vocês no digital. Que eu vou abrir. Que eu nunca abri antes. Eu vou ensinar para vocês o seguinte. Vocês vão pegar a imagem minha. Lançando o seu livro. Todo mundo que é mentorado meu. Vocês vão mandando os livros. Eu vou em todas as lives. Incansavelmente. Eu vou ficar fazendo isso. Está aqui. Fulano. A Animota aqui. Está aqui o livro da Animota. Aí vocês vão pegar. Fazer o recorte do livro. Do vídeo. Vai rodar tráfego. Autorizado por mim. Você pode rodar tráfego. A minha imagem. E aí. O que vai acontecer? A pessoa vai olhar. Falar. Olha. Quem é a Animota? Que o papo está falando. O livro dela. Deve ser bom. Aí. Tchuk. Vou ensinar vocês. Pô. Pressão na vida mesmo. Nós precisamos de gente para governar esse país. Ninguém aguenta mais ver Lula aí. Ninguém aguenta mais ver. Tanta gente incompetente. Eu vou ensinar as malícias. Os paranauê. Nós vamos para cima. Fechou? Os que estão novatos. Depois de um ano. Acaba a novatice. E aí vai para a experiência. Fechou? Quem está no pior ano. Escreve assim. Já foi. Conseguiu. Olha o comandante Peter aí. O homem da pizza e do avião. Muito bom. Estamos juntos. Vamos parar com essa improdutividade. Vamos prosperar. Tá? As 20 horas. Que vai ser as 2 da manhã aqui. Estarei de novo. Terminando esse compromisso. Terminando esse compromisso. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos para cima. Fecha os olhos. Vamos fazer aqui. Que eu já tenho que entrar na mentoria do SPR. Da sabedoria, prosperidade e riqueza. Respira. Fecha os olhos. Respira fundo. Tira a mão do teclado. A ti nós rendemos graças porque o senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Senhor, esses dias no Catar, os dias que nós iremos para Abu Dhabi, para Dubai, para Turquia, que o senhor nos revele cólicos. E aonde as pessoas que estão aqui agora estiverem, que o senhor revele cólicos. Novidade de vida. Fala essa expressão. Novidade de vida. Que a sua vida seja uma vida de novidade. Uma vida de aprendizado. Uma vida de destravar. Uma vida de desbloqueio contínuo. Uma vida de transbordo. Uma vida que você fica doido para ficar acordado e na hora que dorme você fica até em sonho querendo acordar de novo. O tanto que essa vida sua vai ser boa. Tem como. Isso é real. Mentaliza agora. Você ligando um timer para cada coisa. E você se comprometendo. Eu vou absolutamente crescer. Eu vou ler X livros. Eu vou conectar com tantas pessoas. Eu vou avançar. Eu vou entrar no processo de transformação. Começa a imaginar você aprendendo tudo desse avião. Levando esse avião para a pista. E não quer nem saber. Tem experiência. Tem combustível. Tem o plano de voo. Vamos embora. Acelera essa turbina. Segurando no freio. Solta o freio. E vamos embora. V1, V2. Decolou o avião. Imagina um tanto de gente chorando agora lá no aeroporto. Nunca mais a gente controla essa pessoa. A gente controlava ela quando ela estava no chão. Agora que ela decolou ela ficou insuportável. Ninguém, 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 ninguém. Absolutamente ninguém. Controla ela mais. E você está fazendo o seu voo. O voo mais poderoso da instrução. O voo solo. O voo sozinho. E ali você ganha a sua habilitação para voar. Você pagou um preço muito grande para isso. Acordou muitas madrugadas para isso. Encarou muita água gelada para isso. Leu muita bíblia para isso. Fez muito boot. Fez muito exercício. Conectou com muita gente. Muita coisa deu errado. Muita obstáculo apareceu. Mas você conseguiu. Parabéns. Você conseguiu. Você passou por uma porta. Agora a experiência é de caminho. Fala assim. Eu quero uma experiência de caminho. Eu quero andar com quem quer vencer. Eu quero andar com pessoas que estão focadas no alvo. Fala. Eu vou andar com pessoas de propósito. Isso vai mudar a minha realidade. Porque já mudou a minha realidade até agora. Respira fundo. Fala assim. Eu não troco o meu propósito por proposta. Eu nasci para vencer. E essa é a única possibilidade. Abre o sorriso. Escreve as suas mãos. Fala assim. Já é. Já é. Escreve aí, senhor. Eu vou andar com pessoas de propósito. Isso vai mudar tudo. Isso aí já é. Escreve todo mundo assim, ó. Nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Muito bom. Vocês que são novatos, estão por aí. Sejam bem-vindos mais uma vez. A aviação e pizza. O comandante pizza falou. Lembrei do meu voo solo. Arrepiei. O voo solo é brabo. É aquela hora que você vai. É você e Deus. E Deus fala. Só eu sei que está pilotando, hein. Lembra disso. É doido. Você ainda nasceu para vencer, caramba. Dificuldade não faz você encurvar para ela, não. Vamos para cima. Vamos para cima. Um beijo no seu coração. Tira um pente aí, moço. Marca. Todo dia minha cabeça está explodindo. Convida a gente para andar com você. Fazer os treinos sozinho não funciona. Mas está eu e você aqui. Se não eu tivesse 100% de jeito mesmo, eu estava agora pegando o seu braço e falando assim. Larga esse celular. Vai fazer o que precisa fazer. Vai achar uma pessoa que dá para você cobrar ela e ela te cobrar nessa fase. Escreve todo mundo assim. Bora andar juntos. Vai ser a maior pegação de pé da história que eu vou fazer em 2023. Vai ver. Tamo junto, seus iluminados. Seus bendito. É nóis. Bora para o voo só logo. Bora tocar o teu na terra. Beijo no coração de vocês. Tamo juntos. Até depois do fim. Faz o story aí, vai. Marca nóis e chama o zumbi para acordar às 4h59 da manhã. Deixa eu ir para o SPR agora. Isso está aí cima da hora aqui. Tchau para o 6. Tchau para o 7. Beijo. Coloca o resultado do jogo aí hoje. Eu vou colocar lá no feed pedindo seu palpite. Você marca lá. Eu acho. Eu acho que vai dar zebra. Vai dar zebra. Beijo. Tchau. Se preparem. Estão sabendo de coisa aí.